Galera, seguinte, no canal Irmãos Alba, a gente acabou de lançar uma resenha falando sobre as primeiras impressões dos japoneses do filme do live action de Cavaleiros do Zodíaco. Eles amaram! O link do vídeo tá na descrição, vai lá! Este vídeo contém spoilers. Grande momento! Gostou dessa, né? Gostei. Linhagem Geek na área! E aí, galera, tudo beleza? Vamos trocar uma ideia bem legal sobre algumas sequências que podem acontecer de mar, que vão acontecer, tá? Isso é fato. E a gente aqui fez um exercício bem bacana, inclusive eu quero convidar vocês com a inteligência, com a perspicácia, com a mente brilhante de vocês, em criarem as próprias histórias. Vai que a Nintendo tá acompanhando aqui a Linhagem Geek e vê os comentários, né? E aí a gente fez uma brincadeira, eu e o André, e a gente construiu aqui cinco, cinco filmes que podem continuar aí com essa história do Super Mario, que com certeza será longeva na história dos cinemas. É, o filme do Mario, ele é um sucesso completo e, como todo sucesso, ele vai ter sequência. É uma realidade, o filme do Mario, ele vai ter sequência. E a gente fez algumas ideias, que com certeza acontecerão algumas, não do nosso jeito, da nossa fórmula aqui. Mas alguns personagens que não foram introduzidos nesse aqui, estrategicamente, porque nós temos o pós-crédito 2. O pós-crédito 2, ele já mostra pra mim qual vai ser a sequência. Só que aí nós temos vários personagens que podem entrar e várias referências que ainda não foram feitas. Então, é um parque de diversões. O Mario, ele é um parque de diversões pra você usar e ganhar dinheiro. Então, a Nintendo vai fazer isso e a gente vai elucubrar aqui alguns cenários. E com certeza são muito divertidos. A gente fez aqui uma resenha. Vamos discordar em algum ponto das histórias. Mas o fato é que a franquia Mario já foi estabelecida. Teorias, devaneios, sonhos e pesadelos. Vamos conversar muito nesse vídeo. Mas primeiro, se inscreve no canal pra ficar legal. Dá um triple C, curte, comenta, compartilha. Loja da Linhagem, mês de aniversário, todas as camisas. Black, da Loja da Linhagem, pretinho básico, camisas mais discretas. Disponíveis na lojadalinhagem.com E se você quiser ajudar a Linhagem Geek com o Pix, a nossa chave Pix e o nosso QR Code estão disponíveis na tela. E fazer aquela pergunta pra você se você já aprendeu a falar inglês ou está procrastinando, mas sabe que precisa do inglês pra se diferenciar no mercado de trabalho. Você precisa disso. Não é mais uma questão de querer. É uma questão de precisar. Então a gente vai te apresentar uma grande solução, que é o Método Beway, do nosso parceiro e professor Jonas Bressan. Um dos cursos mais vendidos da internet. O curso de inglês mais vendido da internet. O curso completo. Que deixa você fluente, galera. Isso é um fato. São 150 videoaulas que você pode converter em áudio e ouvir no formato podcast. Vocês têm plantão de dúvidas. Aulas exclusivas com o professor Jonas Bressan. Você ganha um certificado. Mas o melhor de tudo é que este curso, ele te prepara. Não só pro mercado de trabalho, mas pra vida. Às vezes você tá pensando em fazer uma viagem internacional e quer chegar lá rasgando no inglês. Afiadíssimo. O Método Beway, ele te prepara. Ele deixa você pronto pra isso. E a gente vai te dar um desconto aqui de 100 reais no primeiro link aqui na descrição. E tá na hora de deixar de impromation, né, galera? Vamos crescer profissionalmente e pessoalmente com o Método Beway do professor Jonas Bressan. E agora um recado muito importante pra você que gosta de redes sociais mas tá cansado dessas redes sociais com algoritmos viciados que não têm liberdade de expressão e também martelando conteúdos que não servem pra você. Você fica recebendo aquela chuva de conteúdo fraco, chato. Você quer algo mais propositivo. Por isso que o Ágora é perfeito pra você. Se você gosta de discussão, você gosta de ler texto. A discussão de texto, de política, cultura pop, qualquer discussão. Porque o Ágora foi feito exatamente pra isso. Ele foi feito com um design muito inteligente. Feito do zero. Então é uma obra original feita pelo nosso querido parceiro Daniel. Então o Ágora não tem aquela poluição visual. A interface é muito fácil. O design você pega o jeito em 5 minutos. E é uma plataforma brasileira. E a linhagem fechou uma missão com o Ágora. A gente tem a missão de levar 10 mil usuários. 10 mil usuários. Porque nós temos um projeto futuro da linhagem dentro do Ágora. Então se você quer ajudar a linhagem de alguma forma. Sempre alguém fala. Pô, eu fiz o Pix. Mas além do Pix eu posso fazer alguma coisa? Claro que pode. Você pode baixar o Ágora. Se cadastrar. Porque vai ajudar muito a gente nessa meta. Lembrando que o Ágora é de graça. Tanto pra iPhone quanto pra Android. Ágora é de graça. Com liberdade de expressão. Uma rede social feita por um brasileiro. Não perca tempo e faça seu cadastro no Ágora. Vamos trocar uma ideia então sobre o Mario que é sucesso. Seguinte. Pra quem já assistiu. Viu que o último pós-créditos sobra um ovo. Ali. Nas instalações subterrâneas do Brooklyn. É óbvio que o ovo é do Yoshi. Sim. O Yoshi ele aparece. Aparece uma manada de Yoshis correndo. Inclusive o amarelinho para e olha pro Mario. Ai que cena linda né. Então que eles correm. E nós não temos a participação do Yoshi. Que ele é um personagem emblemático ali em Super Mario né. Mas foi muito inteligente da parte de toda a produção. Toda a direção em deixar este pós-crédito. Porque já deixa a gente imaginando coisas. Então a nossa ideia aqui pro filme 2. Super Mario Bros 2. Seria uma jornada com o Yoshi. Este Yoshi você percebe que o ovo ele não está no planeta cogumelo. Ele não está no universo do game. Ele está no Brooklyn. Então aqui a gente já tem a premissa do Mario encontrando este ovo. E ai nascendo uma relação de amizade entre o Mario e o Yoshi. Porque é uma relação de amizade ali entre os dois. Como que poderia ser o segundo filme? As aventuras do Mario com o Yoshi e a volta do Copa. É porque assim a gente não sabe né. Isso é pra quem joga o Mario atualmente. Jogou muito o Mario. A gente parou no Mario Kart 64 né. Teve o Mario 64 e o Mario Kart 64. A gente tem que entender assim. Do que que eles estavam fugindo. Aqueles Yoshis dentro do filme. Que tem aquela debandada. É extremamente interessante. Se eles se dão bem com os outros universos também. Com os universos do Kong e com o universo dos Toads. Precisa ver se o Yoshi ele lida bem com isso. E com os seres humanos também. E com os seres humanos. Porque ele nascendo ali no Brooklyn. Ele vai ser praticamente um pet humano. É. Ele vai ter uma outra cabeça dos Yoshis da vila. Sim. Ele pode ser visto como párea. Então dá pra você trabalhar muito isso. A amizade dele com o Mario pode ser algo que o reino dele não vai lhe dar bem. E aí a gente volta com o Copa. Porque tem que ter o Copa. A revanche dele. Ele pode sequestrar a princesa. E aí você entra mais ainda no Mario World. Olha que legal. Seria muito bom. Seria um negócio muito interessante. Com as provas. As provas do kart. As pistas mesmo. Mas aí tu já tá entrando em outro filme. Não. Não. Eu tô falando do mesmo. No mesmo? No mesmo. Claro. Você pode. Porque o filme tem uma hora e meia. Você tem que ter uma premissa muito maior. Não é só o Yoshi vem e o Copa ameaça. Não. Tem que ter alguma. Alguma. Algo mais. Então. O André já tá. Ele tá resumindo. Ele tá fazendo um filme só. Eu dividi tudo isso em cinco. Não. Não. Mas aí é muito. É muito. Porque aí você tem que ter. É uma revanche do Copa. Com a adição do Yoshi. Com a vila do Yoshi. Mas o Yoshi ele vai ter com certeza uma. Ele vai ter um protagonismo. Vai ter um protagonismo. Ele precisa ter um protagonismo. Aí nós temos que entender como é. Essa vila do Yoshi. É. Porque ela. Não sei se é uma vila pacífica. Deve ser claro. Tem que ver também se haverá uma vila né. Não. Acredito que sim. Pode ser um bando. Que nem animais selvagens. Que não tem uma vila. Eu acredito que tem ali né. Uma vila que eu digo é o habitat dele né. Tem a turma dele. Porque é. Não foi citado ele em nenhum momento. Nada. No primeiro não foi zero citado. Mas ele aparece. E o legal é que quando ele aparece. O Mario tá comendo uma maçã. Exatamente. E ele come maçã. E o Yoshi gosta de comer maçã. É incrível as referências. Dizem que esses caras pensaram. De uma maneira fantástica. Muito inteligente. Sabe um outro ponto bem legal? Seria quando o Yoshi comer a tartaruguinha do casco vermelho. E ele cuspir fogo. Porque ele faz isso. Ele faz isso também. Ele come a tartaruguinha vermelha. Cuspir fogo. E a tartaruguinha ele cuspir o casco. Pão. É. Pão. Pão. Mas assim. É que você formou uma... Já pensou a trilha? O Tite? É. Então eles vão pôr com certeza. Claro que vão. Eles já colocaram quando o Mario perde o poder e quando ele ganha. Trão, trão, trão. Porque assim. Se formou uma liga. A liga do Donkey Kong. A liga da princesa. O Toad. O Mario. O Luigi. É uma liga. É. Nós temos cinco personagens. Eu não sei se o Copa sozinho. Ele conseguiria bolar um plano. Ele tem que ter ajuda. O Maguinho vai salvar ele. É então. Mas ele precisa de mais ajuda. Porque são muitos reinos contra o Copa. Então você... É necessário... Aumentar esse... É. É necessário ele ter uma ajuda. Uma ajuda momentânea. Alguém que tenha o objetivo parecido. Mas eu acredito que no segundo filme. Eu coloco... Porque aí você coloca mais o Yoshi contra ele. É. Entendeu? Então eu não sei. Mas eu acredito que se você for mais ousado. Você nem coloca o Copa no segundo. Você coloca um outro e deixa o Copa para o próximo. É. Então a minha ideia é a seguinte. Lógico. O segundo filme é a jornada do Yoshi. É a jornada do Yoshi. É a jornada do Mario. É... Eu particularmente... É... Colocaria... Não colocaria o Copa no segundo filme. E nem o Ario. Eu viria com algum outro vilão. Construiria algum outro vilão. Enfim. Para trabalhar essa jornada do Mario com o Yoshi. Talvez uma aventura em busca... Lembra? Quando você jogava com o Yoshi. Você ia buscando os Yoshis de outras cores. Sim. Quando você completava tudo. Tinha o ovinho amarelo. O ovinho vermelho. Cada Yoshi tinha uma habilidade. Isso mostra. Quando eles estão correndo lá. Eles olham. Tem várias cores. Exatamente. Então... É... Praticamente o segundo filme. Ele já está pronto dentro desse contexto. A gente só tem que entender qual vai ser a trama. Qual vai ser a ameaça. Mas eu ainda deixaria o Copa de canto. É claro que o Copa. Ele é o principal vilão do Mario. Porém. Diferentemente do André. Eu não colocaria Kart. Neste filme 2. Eu faria um filme 3. Focado em Mario Kart. Porque assim galera. Se essa produção. Se essa direção. Se esse time. Eles colocarem. Um cartaz. Da mesma forma. Como tem. Na capinha do Super Nintendo. Que é o primeiro Mario Kart. Ali o mundo acaba. O mundo acaba. Porque assim. Imagina um road movie. Um road movie. Focado em kart. Claro. Trama. Premissa. Você pode até resgatar o Copa. Você resgata o Copa. E como existe uma liberdade. Dentro do universo de Mario. De mundos alternativos. Você pode criar. Um universo. Onde. Estes personagens. Serão mandados para lá. Para participarem. De competições. Mas sabe o que seria interessante. Dentro da tua ideia. Seria muito bom. Fazer tipo. E o Rakushou. E o Rakushou é o seguinte. No último torneio. Quem ganhasse. Ditava as regras. Do reino. Lembra? Sim. No último torneio. Você poderia fazer um filme assim. De todos os reinos brigando. E aí. Tudo bem. A gente vai estabelecer. Uma competição de Mario Kart. Com kart. Em todos os reinos. Cada um vai ter uma vantagem. Que conhece a pista. Quem tiver mais pontos. Estabelece ali. Uma. Uma fórmula de reino. Sim. Que é a paz. Ou o outro. Que é dominar o outro. A vontade do vencedor vai ser feita. Sim. E aí. Todos vão. Eles vão percorrendo os mundos. Com os karts. Com uma competição. Seria muito interessante. Seria fantástico isso. E aí. Você colocaria todos os personagens. Para correr. Meu. Imagina isso galera. Porque assim. Quem jogou o Mario Kart. Do Super Nintendo. Do 64. E até o atual. Que é o Mario Kart 8. Do Swift. Que também está lindo. Eu estou pensando. Em até comprar o Nintendo Swift. Só para jogar esse Mario Kart. Os caras correm até em Paris. Mas é legal. Você trabalhar nessa questão dos universos. Ou você faz um road movie. Onde. Eles vão passando pelos reinos. Com os karts. Através de uma trama definida. Ou. Você cria uma competição. Entre. Entre os reinos. Para definir um campeão. E o vencedor ganharia alguma coisa. Ou ganhar estrela. É. Ganhar estrela. Quem fica com a estrela. É quem tem mais pontos. Exato. E aí meu. Você coloca. Aquela pista do fantasminha. Você coloca. A pista do gelo. Você coloca. A pista. Tudo bem que eles já correram na Rainbow. Né. Que a Rainbow. Você só corria. No final. Em 150 cilindradas. É isso mesmo. É. Então você colocaria. A pizza. A pizza. Você colocaria. A pista de chocolate. A pista dos todes. A pista de gelo. A pista do fantasminha. A pista do copa. Que é a da lava. Que é a da lava. Que é aquele quadradão. Aquela cara que vinha. Exatamente. E aí você exploraria. Você também poderia. Por exemplo. Explorar dentro deste filme. O contra com os balõezinhos. É verdade. Tinha os balõezinhos. Lembra do contra dos balõezinhos. O contra dos balõezinhos. Pode ser o treino. Ou você faz um filme. Só com contra de balãozinho. Também. Não. O contra do balãozinho. Pode ser usado como treino. Pra treinar. Antes da corrida. Sim. Também. O battle. Que é o battle. Acho que fica interessante. Essa premissa aí. Para mim seria um grande. É bilhão também. É bilhão. Eu estou garantindo aqui. Que se fizer um filme. Focado em Mario Kart. É bilhão. E aí a gente entraria. Num outro filme. Onde. Ou talvez. Nesse filme do Mario Kart. Já apresentasse o Mario. E o Aluíde. Ou. Um quarto filme. Por exemplo. No filme 3. O Copa novamente é preso. E num filme 3. Ou no filme 4. Na verdade. Uma nova ameaça. Que são. As versões maléficas. De Mario e Luigi. Que são excelentes. Dá pra trabalhar muito bem. Dá pra trabalhar muito bem. Fora. Se você quiser. Você pode fazer os spin-offs. Você pode fazer o spin-off. Da princesa. Você pode fazer o spin-off. Do Donkey Kong. Você pode fazer vários spin-offs. Entendeu? Mas eu acredito que. Seria muito legal. Você desenvolver todos esses personagens. Dentro do universo. Sem precisar de spin-off. Dá pra desenvolver todos esses personagens. Dentro de uma história. Uma jornada. Por exemplo. Do Donkey Kong. Sim. Onde ele pede ajuda pro Mario. Sim. Exatamente. Onde você. Tem a participação maior do Diddy Kong. Você tem o Diddy Kong. Você tem a Dixie Kong. Você tem todos os Kongs ali. Dos jogos do King Kong. Que você pode. Inclusive os vilões. Dos jogos do King Kong. Sim. Que você pode utilizar. E outra. A partir do momento que ali. Os Toads abriram o mapa do universo. Você pode ter um universo estendido. Aquilo lá pode ser só um fragmento que eles conhecem. Você pode ter vários reinos com outros vilões. Você pode fazer um filme só dentro do castelo assombrado. Exato. Aquele das portas. Que você abria as portas. E os fantasminha iam pra cima de você. E assim. Eu não digo nada. Tá. Não digo nada. É só uma. Aqui. Eu tô indo bem além. Eu não digo nada. Se em algum momento. A Nintendo não coloca um Pokémon ali. Tá. Mas por que o Pokémon? Porque aí você lembra do Smash Bros. O Smash Brothers. É o Smash Bros. O jogo. Que tinha os pessoal da Nintendo. Que a Nintendo fez. Que tem até o Ken e o Ryu junto. Que é aquele de porrada. Ah, é verdade. Eu não duvido nada. Eu não vou entrar no Street Fighter. Porque é da Capcom. Mas o Pokémon é da Nintendo. Então eu não digo nada. Se você coloca o universo do Pokémon ali. Em algum momento. Aí expande, né? Aí, meu filho. Aí se você coloca Mario e Pokémon junto. Pensa na cifra. É isso que você tem que pensar. E é isso que os caras devem estar pensando. Você imagina. No Mario 4. Ou no Mario 5. No final aparece o Pikachu. Pô, bicho. Os caras devem estar pensando nisso. Com certeza. Mas as sequências. Se seguirem nesse sentido. A sequência do Mario. No respeito. Na essência da obra. A gente já fica tranquilo. E já estamos ansiosos para o segundo. Vocês estão vendo que até estamos criando. Estamos criando aqui as teorias. É, vai que a Nintendo está assistindo o canal da linhagem legendado aqui. Ou um representante da Nintendo BR está aqui. Mas galera, aproveita aí. Coloca nos comentários o que vocês acharam das nossas sequências aqui para Mario. Se não gostaram, não tem problema, tá? Pode colocar aí nos comentários. Mas é bom que vocês coloquem também umas ideias. Para a gente curtir. Para a gente trocar uma ideia. Beleza? E outro, o Haluigi e o Wario, eles podem sofrer uma transformação que pode ser dentro da família deles. Olha que legal. Já pensou? Tipo os irmãos do Mario. Alguns irmãos dele que tem um irmão que é igual ao Zuluide. É. Então tem uns irmãos que põem ele para baixo. Pode ser até acontecer alguma coisa com ele e eles virarem o Wario e o Haluigi. Olha que legal seria. Seria interessante. Muito bom. Bom, galera, muito obrigado por chegarem até aqui. Dá um CCC, se inscreve no canal para ficar legal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.